Música Antes de assistir o vídeo, já dá seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Música Jor, Jor Poma Legras. Música Jor, Jor Poma Legras. 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 Jor Poma Legras. Jor, 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 Jor Poma Legras. Jor Poma Legras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto